Palavras Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Resprevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras de amor Entre palavras não ditas Eu não consigo dormir Meu coração acelera Meu coração acelera E eu sozinha aqui E eu sozinha aqui 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 Na minha mão Na minha mão Eu sozinha aqui Eu sozinha aqui Eu sozinha aqui Eu sozinha aqui